Glória a Deus! Hoje é terça-feira, 13 de julho, nosso Devocional do Peregrino Rumo ao Céu. Deus abençoe você e sua família, a todos nós neste dia com o caminho desembaraçado que só o Senhor tem poder para fazer em nossa vida. E a mensagem de hoje, dominando toda a ansiedade. A ansiedade é algo que nós precisamos dominar para que ela não tenha o domínio sobre nós. Não podemos deixar a ansiedade tomar conta de nosso coração, trazendo a nós aflição e tristeza. Apesar de sabermos que não podemos deixar a ansiedade nos dominar, como faremos para dominá-la? Vamos ao Manual do Criador e assim podemos chamar a Bíblia. A palavra de nosso Criador nos traz a maneira com a qual podemos dominar a ansiedade. Lemos Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graças. Filipenses 4, verso 6 Veja que o Manual de nosso Senhor Deus Criador nos está ensinando não andar ansioso de coisa alguma. Que palavra de ousadia, não andar ansioso por nada. Mas como será isso possível? Não somos meros robôs que funcionam a partir de uma programação. Mas a palavra de Deus não está dizendo que somos robôs. Antes está nos ensinando a proceder para termos uma vida com saúde física, mental e espiritual. O domínio sobre a ansiedade virá através da oração. Nós iremos pegar as situações as quais estão nos trazendo ansiedade e iremos levá-las a Deus em oração. Tudo aquilo que esteja se configurando como ansiedade dentro de nós, levaremos a Deus quantas vezes for necessário. A oração não é mágica antes da expressão de nosso relacionamento com Deus, expressão de fé e confiança no Senhor Jesus Cristo. Através da oração, poderemos acalmar nosso espírito. Deus nos proveu a oração como parte fundamental de nossa vida para sabermos dominar a ansiedade. Nosso Senhor Jesus disse, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 27. Um côvado seria uma medida do cotovelo até o dedo médio. Nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que não podemos aumentar nosso tempo de vida nem sequer em alguns segundos a mais. Diante disso, temos que aprender a confiar a nossa vida a quem tem o total controle sobre tudo. Que é Deus. Como saber se tua oração funcionou? Se você receber após a oração, a sensação descrita abaixo, ela funcionou. Lemos. Que sensação é que a gente vai ler agora, né? E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, verso 7. Se após a oração você continua ansioso, então você ainda não conseguiu entregar aquela situação a Deus. Você tem que insistir, terminar a oração agradecendo a Deus. E se tiver feito isso de coração, você receberá a paz do Senhor, que excede todo entendimento. E seu coração e mente estarão guardados em Cristo Jesus. Coração e mente representam a emoção e a razão. Você deve sempre ser dominado pela paz do Senhor, por isso é que deve se manter em oração. A ansiedade não pode tomar conta de nós, não podemos viver entregues a ela. Nosso Criador, o Senhor Jesus, está cuidando de cada área de nossa vida. E aquilo que é para ser nosso, será. Não precisamos ficar com medo, pois estamos nos braços de Deus e não entregues à própria sorte. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Nós podemos levar toda a nossa ansiedade a Deus, pois Ele tem cuidado de nós. Deus se interessa de forma detalhista pela nossa vida. Então, não vou viver como se estivesse à mercê do nada. Antes, sei que sou amado e cuidado pelo Senhor Jesus. Então, vou colocar todas as petições diante dEle e descansar. Porque sei que Ele sabe o que é sempre o melhor para mim. Através dessa confiança, a oração irá nos trazer A paz de Deus, que é maior que todo entendimento. E assim poderemos viver dominados, não pela ansiedade. E sim pela paz do Senhor. Agora vimos que a direção a tomar... Agora que vimos, né? Que direção a tomar cabe a nós decidir se iremos deixar a ansiedade nos dominar ou iremos entregar toda a área de nossa vida a Deus. E isso de forma constante. A partir disso, descansar no seu grande amor e cuidado. Sabemos pelo manual do Criador como agir. Então, coloquemos em prática o que a palavra nos ensina e descansemos no grande amor do Rei e dos Reis. Na absoluta certeza que aquilo que Deus tem para nós ninguém vai impedir que chegue a nossas mãos. Ainda antes que houvesse dia, eu sou e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Isaías, capítulo 43, verso 13. Então agora descanse no Senhor. Aquilo que Deus tem preparado para você em todas as áreas será seu e ninguém poderá impedir. Glória a Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, verso 5. Vamos orar? Deus Pai querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e fortalecido pelo Espírito Santo, te agradeço por essa palavra de paz. Minha mente e coração levo a ti. Coloco diante de ti, Senhor Deus, todas as áreas de minha vida e descanso em teu grande amor. Sei que aquilo que o Senhor tem preparado para mim se cumprirá em glória. Em nome do Senhor Jesus eu orei. Amém. Glória a Deus. Olha, que palavra interessante, né? Ninguém pode impedir hoje de Deus na sua vida. Então você não precisa ficar ansioso. Aquilo que Deus tem para você vai se realizar. Vai acontecer. Nós não vamos ser dominados pela ansiedade. Nós vamos dominar a ansiedade. Orando, lançando sobre o nosso Senhor, né? Toda a ansiedade a gente lança, a gente entrega para Deus e a gente descansa nele porque Ele está cuidando de nós. Confia no Senhor. Arthur, você não precisa se preocupar. Aquilo que Deus tem para a sua vida vai se cumprir. O Senhor vai para o caminho. O Senhor vai te dar poder. O Senhor vai te desembaraçar. Tenha fé. Não perca a direção espiritual na tua vida. Deixe a palavra de Deus falar mais alto. Descanse no Senhor. Domine a ansiedade. Ore quantas vezes for necessário até que a paz do Senhor fale mais alto. E você vai ver como o Senhor vai desembaraçar o caminho. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe todos nós. E quantas vezes o Senhor já desembaraçou o nosso caminho. Quem nos ajudou até aqui nos ajudará até o fim. Devosição do Peregrino Rumo ao Céu. Volto com você amanhã. Tenha uma terça-feira abençoada. Você, sua família e todos nós. Tchau, tchau.